Eu perguntei para essas pessoas, eu perguntei, quem é você? Quem a gente é quando a gente não tem documento? E aí, Mário, as respostas dessas pessoas mostraram que o documento está profundamente ligado à ideia de identidade e de cidadania, porque o que é que essas pessoas me disseram? Elas me diziam assim, eu sou um zero à esquerda, eu me sinto como um cachorro, para mim é como se eu vivesse uma vida de improviso, ou então, como me disse a dona Maria, a frase que eu nunca esqueci, eu sou uma pessoa que não existe. Veja que é você existir, ela tinha 52 anos quando eu a conheci, e ela dizia que era uma pessoa que não existe. Então, é assim que essas pessoas sem documento se sentem. Então, eu perguntei para essas pessoas também, para que elas queriam o documento, e elas me contaram como tinha sido a vida delas até ali. Sempre arranjando uma vida muito sem, tudo na informalidade. Sim, mas se elas sentiam que não existiam, por que que ficaram anos e anos sem buscar essa, registrar essa existência? Excelente pergunta. Elas buscaram, essa é a questão. E aí o livro fala de uma coisa que a gente chama de síndrome do balcão. E quem me contou isso foi também uma técnica que atua no combate ao subregistro. Ela me disse, sabe o que é, Fernanda? É que a pessoa vai num balcão e dizem para ela, não, não é aqui, não. E aí ela vai para outro lugar e dizem para ela, não, não é aqui, não. Então, ela percorre esses balcões do Estado sem que ninguém, se não consegue resolver, a encaminhe para um lugar que possa resolver. Por quê? Registrar um adulto sem documentos realmente exige alguns procedimentos. É preciso saber se aquela pessoa realmente não foi registrada previamente. é preciso fazer uma busca de antecedentes para saber se aquela pessoa, no caso, não cometeu um crime, na verdade, não está querendo se livrar de cumprir as suas obrigações, de suas punições. Então, é preciso ter essa pequena investigação. Mas o que acontece? Essas pessoas vão de balcão em balcão sem que nenhum desses balcões, que na verdade são as instâncias estatais, encaminhem essa pessoa para buscar uma solução.